O DJ Hell é cachorrão, vai tacar em todas as infetas Eu sou cachorrão, vai porra em todas as infetas Vem a banda, vem Andressa, senta na delicadeza Vem a banda, vem Andressa, sentando na delicadeza Vem a banda, vem Andressa, sentando na delicadeza Vem a banda, vem Andressa, sentando na delicadeza Pra subir no meu popô, ela vai ter que dar ao risco Pra subir na carga é branca, ela vai ter que dar ao risco Bichadinha agora, toma lança, toma barco, toma droga Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Esse é o DJ Nego da Zota, o mais diferenciado dos bairros Vem a banda, vem Andressa, senta na delicadeza Vem a banda, vem Andressa, senta na delicadeza Pra subir no meu popô, ela vai ter que dar ao risco Pra subir na carga é branca, ela vai ter que dar ao risco Bichadinha agora, toma lança, toma barco, toma droga Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu, vou botar na miração Vai, depois de uns minutinhos que a brisa bateu Vai, depois de uns minutinhos que a brisa Vai, depois de uns minutinhos que a brisa